É o forró, mastruz com leite Chegou a hora da forgueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na caboca a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenininho, de pé no chão Recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo para a som da imensidão O balão ia subindo para a som da imensidão Chegou a hora da forgueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na caboca a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenininho, de pé no chão Recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subindo para a som da imensidão O balão ia subindo para a som da imensidão O balão ia subindo para a som da imensidão O balão ia subindo para a som da imensidão O balão ia subindo para a som da imensidão O balão ia subindo para a som da imensidão